E a outra para terminar tem aquela do voo do Rinaldo. E o Rinaldo, que é mais escatológica, a gente voltando de Abu Dhabi, né, cara, e o voo da Lufthansa, aí o Rinaldo, porra, eu, Rinaldo e Carso, imagina, o voo da Lufthansa, só alemão, só gringo, europeus, a gente já falando alto pra caralho, na poltrona de cara, já falando, galera, fala mais baixo, porra, e os gringos, porra, esses brasileiros barulhentos, né, tal. Daqui a pouco, o Rinaldo, sem noção, cheio disso, maioplex na mente, vai lá e solta o primeiro pum. Aí, porra, e aí isso não é o pior, né, ele soltar e falar, porra, Carso, tu tá demais hoje, hein. Imagina, o Carso no meio, eu aqui, o Carso, bicho, porra, tu que peida, eu fiquei dizendo que sou eu, imagina isso. O Carso começando a ficar puto. O Carso começando a ficar puto, o Rinaldo, para, para, pelo amor de Deus, e os gringos assustados, aquele cheiro horrível no avião, né, e o Rinaldo, pum, daqui a pouco, de novo, puta, aqui, cara, o Carso, ó, bicho, tô falando, o Carso dormindo, né, não, aí, não, aí o Carso deu mais um, falou, ó, bicho, a parada é a seguinte, eu juro por tudo que é mais sagrado, se você soltar outro pum desse e continuar dizendo que sou eu, eu vou levantar e vou dizer pra todo mundo que é você. Eu falei, Carso, você não pode, você tá brincando, tá? Pô, Rinaldo, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, o voo tá lotado, os gringos já com a moça em nariz, e tal, daqui a pouco, porra, o Carso não dorme, o Rinaldo, pelo amor de Deus, bicho, não faz isso, não, aí o Carso dormiu, quando o Carso dormiu, o Rinaldo soltou o pior de todos, meu irmão, soltou aquele mioplex, porra, tem um whey protein com tudo junto, meu irmão. E o Carso dormindo, não acordava, eu, graças a Deus, o avião já tá com as luzes apagadas, assim, tinha acabado o jantar, então eu falei, pô, graças a Deus, o Carso tá dormindo, o Rinaldo não se aguenta. Tá foda, hein, Carso? Porra! Puts, gringos, o Carso acordou, meu irmão, imagina, sonhando, acordou com aquele cheiro, com ódio aqui na orelha, levantou, acredite se quiser, o voo da Lufthansa, do octavo de gringo, o Carso levanta, e ele antes tinha falado, o Carso não vai falar porque o senhor não fala inglês, ele falou, vai ver se eu não falo. O Carso acordou, levantou, ri, bed smell, ri, bed smell, ri. E, porra, a aeromoça, todo mundo assim, olha, com estrangimento, com estrangimento. E ele não tava nem aí, era igual uma criança, cara, ele não tinha com estrangimento. Falei o que ia fazer, bicho, parar de poderosidade. Próximo eu chamo a polícia pra te tirar do voo. É, porra, a aeromoça, o Carso levantou. É, porra, a aeromoça, o Carso levantou.